A audiência, tá? Minerado, uma dívida de 700 mil reais do Estado com a empresa que fornece alimentos ao presídio de Oliveira, no centro-oeste de Minas, pode interromper o fornecimento. A reportagem é da querida Priscila Mendes, vamos ver. É nesta cozinha que é feita a alimentação fornecida aos funcionários e detentos do presídio de Oliveira. Por dia, cerca de 600 marmitas são entregues na unidade de segurança, sendo 300 no almoço e 300 no jantar. A empresa fornece a alimentação para o presídio há cinco anos, mas pode suspender o serviço por causa do atraso no pagamento do Estado. A nossa situação hoje é muito complexa e nós já estamos entrando numa situação caótica. Já tem seis meses que nós estamos fornecendo e não recebemos. Segundo o contador, os débitos do Estado com a empresa em seis meses de atraso chegam a 700 mil reais. Por causa disto, a empresa está com dificuldade para pagar fornecedores e funcionários. Marisa trabalha como auxiliar de cozinha e ainda não recebeu o salário do mês passado. Desde o final do ano passado, que está assim, paga atrasado, tem mês que divide o salário, que não tem como pagar de uma vez. Segundo a empresa responsável pelo fornecimento da alimentação dos detentos do presídio de Oliveira, o estoque para a produção das quatro refeições diárias dos presos só dá até a próxima sexta-feira. Caso o Estado não faça o pagamento dos débitos ou algum acordo, a empresa não fornecerá mais alimentação a partir deste sábado, dia 14 de julho. O Estado alega falta de recurso, mas os nossos fornecedores, os nossos colaboradores não entendem essa justificativa e eles não aceitam esse prazo que o Estado está nos obrigando a cumprir. A diretoria do presídio não foi autorizada pelo Estado a gravar entrevista. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que está em diálogo com a Secretaria de Fazenda no intuito de regularizar o débito com a empresa. Pois é, a minha querida repórter disse isso, que a Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que o diálogo está aberto com a Secretaria de Fazenda no intuito de regularizar o débito com a referida empresa fornecedora de alimentação para a unidade prisional. Todos os esforços são feitos de forma a evitar uma interrupção na entrega de alimentação aos presos. Espera aí, tudo certo. Está nota, acontece, o nego fica devendo mesmo. Eu já paguei uma conta de luz, tendo duas atrasadas depois para não cortar. Isso é fato, acontece. A minha pergunta é, se vocês não acertarem com a empresa que fornece alimento, como é que vão ficar os presos? Ah, todos os esforços. E se os esforços que estão falando não alcançar a necessidade da empresa? Tem que ter um pouquinho de zelo na hora de mandar a nota para a gente aí. Atraso tem. Eu já atrasei muitas. Mas o caso aí é barra pesada. Pois nem eu começo a queimar ônibus aí, vai falar que não tem comida. Vamos lá.